Você já se encantou por uma história de amor entre dois garotos que se conhecem na escola e se tornam amigos inseparáveis? É isso que o livro Erthstopper, de Alice Oseman, nos apresenta através dos quadrinhos fofos e divertidos que narram a relação de Charlie e Nicky. Charlie é um aluno dedicado e gay assumido, que sofreu bullying no passado por sua orientação sexual. Nicky é um jogador de rádio popular e simpático, que sempre se interessou por garotas. Quando eles passam a sentar um ao lado do outro na aula, uma amizade forte e sincera surge entre eles, que logo evolui para algo mais. Erthstopper é um livro que explora as nuances do primeiro amor, as descobertas da sexualidade, os conflitos familiares e escolares, e os desafios de ser diferente em uma sociedade que nem sempre aceita a diversidade. É uma história que transmite mensagens de amor, amizade, lealdade e respeito, de forma leve e emocionante. O livro é um sucesso mundial, que já foi adaptado para uma série de TV pela Netflix. A autora Alice Oseman é considerada uma das vozes mais representativas da geração millennial, com uma escrita fluida, envolvente e realista. Se você quer conhecer mais sobre essa obra incrível, que vai te fazer rir, chorar e se apaixonar pelos personagens e suas histórias, leia Axtopir. Você vai se surpreender com os quadrinhos e se identificar com as situações. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda a divulgar esse livro maravilhoso e incentiva mais pessoas a lerem. Obrigado pela atenção e até a próxima!